Vocês estão curtindo pra caramba e o feedback tá insano, então mano, estamos aqui de novo, novamente, de novo, pra mais um vídeo de All Star Tower Defense. Eu já falei pra vocês diversas vezes e continuo falando, sim, eu estou viciado, eu tô jogando isso daqui 24x48x30. Enfim, mano, seguinte, tá tendo dois vídeos aqui no canal todos os dias, um às 11 horas e o outro às 17. Por enquanto, como o All Star tá cheio de conteúdo, eu tô postando dois de All Star, mas logo, logo, eu quero postar Shindow Live, Anime Fighters, que vocês falaram pra mim jogar aqui também. Tem muita coisa insana, muita coisa da hora pra fazer e hoje estamos aqui com um vídeo de bug. É a primeira vez que eu estou trazendo um bug pro canal e junto comigo está a Laurinha e os dois protagonistas que vão fazer com que isso aconteça, o JP e o Only, eu sei que os canais de todo mundo tá na descrição, tá do Only, do JP e da Laura, tá aí na descrição, a Laura não posta Roblox, mas ela posta react de anime, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, fechou? Gente! Oi! Eu queria que vocês me explicassem como é que vocês descobriam esse negócio aí. Ai, não tá falando comigo. Não, não está, não está. Não, a não ser que você saiba fazer o bug, amor. Eu sei! Mas eu não tenho uma lemolência pra isso ainda. Bom, vamos lá, lista de ingredientes pra você conseguir fazer esse bug. É bem simples, você vai precisar... Ingredientes? É, é, é. Mal de dizer, né, amor? Você precisa de um amigo seu que seja level alto. Pelo que eu entendi, pelo que eles me andaram explicando, é que eu acho que eles estão com um pouquinho de vergonha, mas é o negócio seguinte... Opa! Tipo assim, é a pessoa que cria aqui, que tem que fazer lá ou qualquer um? Quem tem a fase mais alta que começa. Então, tipo assim, ó, basicamente pelo que eles me explicaram, eles vêm aqui e colocam, tipo, o level 1, alguém entra, fica ali, o outro sai... Enfim, eu vou mostrar direito pra vocês na prática. Vai lá, qual dos dois que vai fazer? Beleza, eu vou colocar aqui a fase, nível 1, pra vocês, não sei se vocês têm ela. Aqui, ó. Ah, e ele tá todo zoilinho. Ó, ele colocou a fase, daí nisso eu posso entrar, tá ligado? Aí todo mundo vem aqui e fica aqui, tranquilo. Nisso ele vai ali, pra uma sala ao lado, e ele vai colocar, tipo assim, a mais alta que ele tá, ou uma bem alta, enfim, você escolhe. Por exemplo, ele colocou a Hunt. E, se vocês forem perceber, aqui no nosso mudou. Ele voltou pra sala, como provavelmente ele é o líder, o host, ele vai conseguir iniciar. Nisso, a gente vai zerar o joguinho, vai ser um negócio louco. De reza a lenda que a gente consegue vários levels, eu só quero testar, estou trazendo isso pra vocês. É só pra mostrar aqui uma coisa que está acontecendo no nosso trabalho, pra começar. Tá, mas então, pera, vai ter que ter, uma dessas pessoas tem que ter level muito alto. Exatamente. É uma fase bem avançada. Tá, e daí ele entra, coloca level baixo pra gente conseguir entrada, ele vai lá na outra. E coloca pra uma alta. Mas o que a outra cabine interfere na nossa? Então, é algo que... Por isso que é um bug? Exatamente. Ah, entendi. É que, em tese, amor, não era pra cabine do lado trocar e mudar o nome das duas, entendeu? Tipo, a fase. Entendi. Meio que ele carrega o level que ele escolheu lá na outra pra nossa sala, só que a nossa não muda. É, é porque, em tese, se ele colocar aquele level ali e eu for tentar entrar, eu não consigo entrar. A gente não entra. Exatamente. Saquei. Nossa, nunca joguei esse mapa. É mapa difícil. E aí que vem a questão, eu vou fazer alguma diferença? Eu acho que vou ficar assistindo, galerinha. Se tu quiser formar dinheiro, coloca os bichos aí pra dar dano. Não, eu vou colocar o Blade Blade, tem que conhecer o Blade Blade, amor. Ai, o Blade Blade é um ótimo. Você acha que ele não conhece o Blade Blade, João Paulo? Ah, eu tava mostrando pra eles, eles não tavam acreditando no dano do Blade Blade. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Falaram que, assim, eu tô bem? Pra onda que eu tô chegando no Infinity sozinho, falaram que eu tô bem? Qual, você chegou sozinho? Não, 37. Ai, eu cheguei em 33. Mano, olha os bichos. O que é isso? A vida deles é grande. Ai, amor, a gente foi passar vergonha. É verdade. Nossa, amor, é melhor a gente ficar até meio quietinho aqui. Não, a gente tá fingindo que a gente tá... Ah, putz, coloquei os personagens errados. Ropes, eu selecionei os personagens errados, equipei errado. Eu tenho o Gokuzinho aqui. Vocês têm o Sasuke, tem o Hinata, né? Eu tenho o Kira, eu tenho o Miohawk. Eu tenho o Majin Buu, eu tenho o Majin Buu. Tem? Mas cadê? Tenho, eu não equipei, eu não equipei. Equipei errado, é que eu tava mostrando aqui pro meu cachorro. Eu equipei o Fantasminha branco, pra que ele serve. Essa daí eu peguei. Caramba, ó amor, é esse aqui que eles falam, ó. Ó o Sasuke com o manto, com o brabo. Isso daí é o Minatão brabo, Fih. O Sasuke? Ah, é Sasuke com o Suzano aqui, não é? É, o manto do Suzano. Eu vou upar meu Bray Braid aqui, só pra não passar. Ah, é verdade, eu posso colocar minhas bumas. Eu recomendo você colocar boneco aqui no final, porque os bichos que correm, vai passar dali do começo. É, é melhor você colocar aqui no finalzinho com a gente, ó. Ah, mas é que daí vocês dão dano aí, só pra aumentar uns daninhos e fãs aí que eu dei dano, entendeu? Ah, você vai pegar bastante dano, eu acho. Ai, ai. Eles não têm espírito de noob igual a gente. Espírito de noob. E falta nobeço. Só vou falar a verdade, mano. Eu não assistente vai ganhar não, viu? Só pra falar. Mano, a gente já tá na onda 4, como é que nós não vamos ganhar? Não, ganhar a gente pode ganhar, tá ligado? A gente... Mas não vai ganhar. Vocês vão ver se eu colocar um gokuzinho aqui? É um goku humilde, humilde. Ah, galera, é o que eu tenho, galerinha do Frifas. Hum, Frifinhas. A daí é a Rook, ela é muito forte. Ela congela. Oi, tudo bem? Qual é o personagem favorito de vocês, galerinha? No jogo? É. Eren. O Eren? O Eren? O Eren? Ele não é bom, mas eu gosto dele. Porque é um personagem do meu canal, tá ligado? Ah, tá. Mas tu usa ele pra jogar? Não, nem tenho. E o que você mais gosta de usar? O Minato. E o Joe. Eu quero Minato, eu quero Minato. É, tipo assim, eu vejo que falta 2 minutos pra atualizar a loja. Aí o pessoal fica, vem Minato, vem Minato, vem Minato. E da vida, assim, dos animes é o Eren. É, então, é o Eren. Por enquanto. Entendi. Minhas boominhas aqui vai começar a favela. Mas você tá colocando boominhas? Você vai usar elas bem? Eu vou. Vai colocar personagem. Ah, eu vou colocar a Ryu. Ah. É só o que eu tenho. Eu vou colocar o Goku, galera. Eu tenho um muito bom também, que é o Levi. O Levi? Ai, galera, desculpa, eu não sou um professional all-star ainda, eu prometo. Eu tô no level 24, mas eu prometo que um dia eu vou ser bom, eu juro. Ah, fica um tempo que você vira pro player. Fica vendo, daqui uma semana você vai estar melhor que a gente. Mano, mas eu acho que o problema é que a gente não tem os personagens certos. Porque eu peguei um menino level 4 com o Madim Buu, ele me regaçou, velho. Não, não, não. A gente foi jogar ele e ele entrou na nossa sala, porque a gente não sabia que tinha como bloquear só pra amigo, aí ele carregou nós dois. Tipo assim, ele tava com 5 milhões e eu com 30 mil. Nossa senhora. Não, é porque o Madim Buu é bom mesmo. O Madim Buu, o Kira também, o meu personagem favorito desse jogo aqui é o Kira, velho. Então, né, a gente ficou sabendo do Kira, muito OP, né, velho. Ele dá 100 mil de dano por ataque. É, então. Mas aí tem que fazer uma burocracia, uma enrolação pra botar um Kira. É verdade, é mal caro. Vocês sabem o preço de um Kira? 20 mil. Nossa, a gente vai passar no teste, amor, já passando no teste. A gente é estudado, vai perguntar mais, eu respondo tudo. Pode perguntar. Quanto que eu ando de um minato? Quanto que eu ando de um minato? É 1.100 o final. Sério? Vamos ver se tá certo aqui agora. Nem é isso, a vida da permitação. Não, tá errado, mano, é 1.700. Tá errado, tá errado. Puxa, amor, você decepcionou. E é 1.600, cortou aqui. Ah, cortou? Ah, faz sentido agora, não, agora faz sentido. Ah, você acertou, amor, parabéns. Não, mas eu acho que 1.100, acho que se pá o inicial dele, não sei, posso tá falando abobrinha. Olha, galera. O quarto upgrade dele é 1.100. É que ele tem 4, né? Não, ele tem 4, então cê é o terceiro. Não, não, a gente pode errar uma. Pergunta próxima pra você ver. Uma pergunta fácil. Qual que é o último mundo do jogo? Qual que é? O último mundo. Não consegui entender. Último Mundo? Isso, isso. De anime, que último mundo? Aí eu não sei. Essa aí a gente não julgou nessa parte de... Mas cê tinha falado mais cedo da montaria que ganha. Ah, é do Full Metal? Isso. Acertou. Acertou, amor, parabéns. Eu não sabia que o Novo Mundo que tinha adicionado é do Full Metal. É, pô, é o Novo Mundo. E é difícil, viu? Ou se é difícil. Esse aqui não é o Full Metal? Esse aqui é o penúltimo, então? Esse é Black Clover. É, é quase o penúltimo. É o antepenúltimo esse daqui. Ai, galera, coloquei meu Levi aqui. Agora a gente ganha, hein? É que esse daqui é o que vocês, tipo assim, conseguem trancar mais de boa. É, e dá bastante espete. Tranca de boa e dá bastante espete. Você vai para os quatro níveis, eu acho. Boa. Aí é coisa boa, hein? Porque eu vou ser dedo duro, amor. Dedo duro. Como é ser dedo duro? Porque a gente começou a jogar e todos os nossos amigos que falaram assim, não, a gente vai jogar também. E aí tem uma pessoa que começou bem depois da gente, só fica aqui assim, olha, o seu tapia, upa eu, upa eu. É verdade, galera, hein? Eu e o João estamos upando na raça, tá? É, isso aí é verdade. Tirando agora, tirando agora, tirando agora. Ah, mas isso aqui é pelo bem do entretenimento. É pra mostrar pra vocês. É, ensinamento, sabe? Agora que eu entendi, amor, que eles estavam falando assim pra mim, assim, mas por que você vai usar bem essa buma? Sabe por que eles falaram isso? Porque aqui no Infinity só tem 15 rounds, então eu tô usando a buma de trouxa. Ai, vendi ela, vendi ela. É que eu só raciocinei agora, desculpa. Não, tá suave, pô. Uma pergunta fácil que eu quero fazer pra vocês. Quais são os dois personagens inicial do jogo que você ganha? O Goku e Naruto. Ah, ele é bom, então. Como assim? Ele é bom, então. E o meu personagem preferido, que dá mais dano, é o Naru. É! Oxe, ele jogando as cuneizinhas, né? E Naruto 5 estrelas também, sabia? Mas o pessoal fala que não é tão bom, né? Não, ele é ruim também. Não, não é bom. Eu quero mais perguntas, eu quero mostrar meu poder e minha habilidade. Uma pergunta? É. Qual que é o terceiro mapa do jogo? Tem três, acho que vários mapas. Eu sei que o primeiro é DBZ, o segundo é Naruto, o terceiro eu não sei. Eu acho que é da... Ah, eu não vou chutar, eu não sei. Não, pode chutar, que acho que você vai chutar o que eu tô pensando. Pode chutar. É, não é um pis. Acertou. Ô, o cara tá treinado demais, mano. É, viu, amor? É, né, galera? Você tem que ter orgulho de mim. Não, eu tô muito orgulhosa. Eu tô muito orgulhosa. Eu não ia lembrar. Gente, é melhor eu colocar meus personagens ou vocês colocaram? Não, coloca, coloca, vai ser necessário, viu? Ai, mas eles vão dar daninho. A questão é que vai ajudar. Eu também tô dando bastante dano, olha aí. Então tá bom. Ô, mano, o João tá dando mais dano que eu. É, eu tô falando. Também, esses furacão dele aqui na frente. Ó, eu vou colocar perto do Erwin aqui pra dar mais dano, ó. Tu conhece o Erwin também, mano. É, vocês me falaram antes da gente... Eu falei, eu falei. Eu tenho Alzheimer, mano. Não, é tipo assim, é uma coisa que eu sou bem sincero. Tipo, eu não sou pró em anime, tá ligado? Eu não manjo tanto, mas Naruto, Ataque Untai, tanto é a terceira temporada, é... Mas o que que eu... Dragon Ball um pouquinho e Nanatsu. Aí tá na casa do pai. Saiu disso, aí a gente... É enrolation. É no enrolation, João. Olha lá, o Blade Lady. Mô, eu tô dando mais dano que ele. Vou pintar aqui e postar lá no grupo da família. Não, coloca o título assim. Regacei um pro player no meu servidor. Aí ele só coloca um personagem, só muda e coloca ele ali na... É, eu sei que no final vai tá tipo assim... É, eu sei que no final vai tá tipo assim... Mas você corta o vídeo agora, amor. Entendeu? Verdade, verdade. Não, eu vou falar uma coisa pra tu. Você tá dando mais dano comigo só no começo, no final você vai ver. Mas cara, é... Tipo assim, a última wave é muito gigantesca pra tipo... Como assim? Porque a gente já tá na última onda. Provavelmente a gente vai perder aqui, na verdade. Calma, calma. Putz. Tô com o Gojo. Não, 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 não. Acho que vai perder esse pá. Perdeu. Mas calma aí. A gente perdeu, mas... Olha o seu CP, você vai ver quanto dinheiro você vai upar. Lembra, 24 e a Laura tá 20. Você vai ver agora. Ai, imagina a gente nuca nada. Ai, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ai, se eu pegar menos que 22... Tudo certo, vai dar todo certo o resultado, o resultado. Calma, 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 que a máquina aqui tá processando. Ah, eu peguei 22. Eu peguei 25, quase 26. Então, vocês vão parar perdendo. Isso, porque a gente perdeu. Mas assim, vocês acham que a gente consegue ganhar? Consegue, consegue. Então, quero ir de novo, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar de novo, a gente pode ir de novo e eu coloco minha tropa certa, porque as pessoas não estão com a tropinha certa. Então, quero ver, quero ver. Ó, amorzinho, dessa vez a gente vai ganhar, hein? Ai, por favor. Eu vou colocar minhas tropas aqui pra não fazer nada. Para. Minhas tropas não, meu personagem. Vou corrigir já, porque depois a gente acaba falando as coisas. Eu quero testar esse personagem aqui. Eu ainda não testei ele, vou colocar ele aqui, ó. Não, é aqui que sai? É, né? É, mas coloca lá pro final, amor. Não põe nada aqui? É, porque vocês vão colocar o Erwin? Vamos, vamos, vamos. É, daí coloca aqui, eles dão mais daninho. Ah, ok. Não, mas eu tenho que camuflar dela pra não ver que é tão ruim. Ela colocou... Mas o Asta, ele tem cara de, tipo, personagem bom. Não, tipo assim, ele é bom. Não, pra quem tá começando. Eu acho que no nível que o pessoal tá aqui, ele já não é mais um subicionado. É. Não, não é muito útil. Aqui, não. Então, por isso. Não que ele seja ruim. Tipo, quando eu peguei ele, ele era melhor do que eu usava. Cara, ele é bom, ele é bom. Só uma pergunta. Posso tirar uma dúvida de noob? Pode, pode. Você tem dois personagens no ombro, porque ele é o que fica no nível 50 ali, no último avião? Como assim? Você tem dois personagens no ombro. Você tem a Bulma e você tem uma de véu branco aí, que eu não sei quem que é. Ah, mas isso daí é a nuvenzinha. Isso aqui é pago. É pago. Ah, beleza. Ah, mas eles pagam, amor. Tá vendo? Tô falando que o nosso dinheiro vai tudo pra cá? Não, amor, a gente só fica com um personagenzinho, tá bom? Ah, mas isso não beneficia em nada no jogo, mano. Só tem um personagem a mais. É beleza, basicamente. É jogadinha fora, na verdade. Também. Bom, mas eu vou colocar a verdadeira poderosa. Coloca, coloca. Ela que vai fazer as coisas acontecerem, pronto. Ah, não colocou o furacão. Coloquei. É Beyblade, pô. É Beyblade, verdade. Só que eu preciso evoluir ela pra ela conseguir começar a girar. Ah, ela só evolui no terceiro. Ah, é verdade, né? É, por enquanto... Não, ela não aparece, mano, mas ela é fortinha. Ela ataca muito rápido, até. É a Beyblade. É a Beyblade. Mas se a cada um segundo ela ataca assim, tá ótimo. Depois fica mais rápido ainda, não fica? Fica, fica. Eu quero colocar o ataque pra mim ver esse personagem aqui atacando. Nossa, ele dá um tiro. Que isso, doido? Ele é bom, velho. É bom demais, esse personagem. Qual personagem, amor? Esse que tá aqui em cima. O Zenariga. O Zé Nariga. Zenariga. É que eu não sei o nome dele, tipo assim, fora daqui. Eu sei que ele tem um nome bem estranho, na real. O Sop, o Sop. O Sop. Sopa? O Sop. O Sop. É a Sopa, amor, a Sopa. Pode chamar de Sopa. Uma Sopa. Uma Sopinha. Hum, Sopita. Não, meu Goku tá massacrando, hein, rapaziada. Ó, 400 de dano, hein? Tô arrasando. Daqui a pouco tem uma forma, já. Ó, tô em primeiro, hein? Respeita eu. É que ele tá em primeiro mesmo, mano. Respeita o Blay Blay. Tá feio, mas já tá feio. Não, relaxa, relaxa. É o começo. Mano, esse Nagato, ele tem evolução depois ou esse é a última forma dele já? Ele vai ter evolução. Ah, não. O boneco, em si. Upgrade, ele muda depois. Ah, se você for evoluindo ele, ele vai mudar. Vai, vai. Só os atalhos. Depois é um meteoro grandão, mano. Mano, eu fico impressionado com os detalhes que, tipo assim, os criadores do game prestam atenção. Tipo assim, pô, se você for ver o Asta, mano, ó, ele pega a espada, ele tira do livro e ataca, mano. Isso é muito, mano, na moral, sensacional, velho. Ó o flutão. Não, ele puxa, velho, tem tudo certinho, mano. E o pior é que o personagem não é tão bom e os caras fazem tudo isso num personagem assim, tá ligado? É, eu acho muito perfeito. Cuidado com os detalhes, né? Tipo, ó, o Minato, eles fizeram a questão de colocar a Kakunaizinha dele, a roupa certinho. Aí você olha o Nagato também certinho. Mano, é muito sensacional. O Goku com a roupinha dele bonitinho. Mano, muito sensacional isso. Muito, muito, muito da hora. Eu acho que eles não podem, eu não sei se a questão de imagem, se é igual, também pode dar strike no jogo, sei lá. Ou é só os nomes. É só os nomes. E eles mudaram exatamente por isso, porque teve um outro jogo aí que caiu por causa disso, que tinha os nomes oficial de Naruto. E as músicas, não pode colocar as músicas. Eles colocaram. Nossa, mas é... Os cara é vida louca, fi. Tá nem pena. É porque antes de eles tomarem, ninguém tinha tomado, né? Então, é verdade. Eu acho que eles não sabiam que poderia dar ruim, né? Nunca tinha dado antes, né? Foi dar depois. Mas os cara acho que esperaram, o jogo tá gigantesco. Ó, o nome dele é Capitão Mascarado, aqui, ó. Ah, tá em português seu jogo, é? Tá. Tem que deixar em inglês, é mais da hora. Mas o que que muda? Fica... Mas que de Capitã, hein? É. Fica isso. Fica assim, perfeito, mano. É, acho que ele só traduz mesmo, tipo, o Goku. Ele tem o Goku Black, né? Então, aí fica Goku Preto, não. Aí tem Goku Preto, Rosa e tal. Não, fica Goku Preto. É verdade. Ai, ai, que engraçado. Ó, olha o range dele, ó. Tá ficando grandão. Vrauna Diagonal. O cara é brabo. Depois ele vai atacar umas Fênix. Ai! É umas Fênix bem pequenininhas, mas ele ataca. Mascarado? Aham. Eu vou dar upgrade nele, quero ver o que ele faz. Ele parece ser muito legal. Me dá a história no máximo. Vocês acham ele melhor que o King? Acho que pra mim os dois é igual, viu? Com os dois daí que faz o teste agora. E o Goku Black? O Goku Black acho que já é melhorzinho. Ou acho que o 4 não é, viu? Ah, é porque ele demora pra atacar, né? Então, tem esse problema. Estrelas do Pássaro de Foco. Vou liberar um pássaro alado. Pássaro alado, de selo e tudo. Isso aí, mano. Dessa vez eu não vi de boma, né? Pra não passar vergonha. Eu até avisei. Você forma boa, Jota P? Eu tô formando uma boma aqui. Acho que vou colocar mais uma aqui. Ó, eu quero vitória. Deu win. Deu win. Promete, Jota P? Eu vou colocar um gojo. Eu vou colocar um gojo. Olha, eu já liguei pra minha mãe, acordei ela e contei pra ela que eu ia ganhar. Ah, agora não decepciona ela. Ah, não decepciona dessa vez, não. Eu espero. O range é muito maior. Tipo, é muito, muito, muito maior do que o do King. O range dele? É. Ah, é verdade. O range dele é muito grande. Aí vai depender de quem atacar mais rápido. É, é verdade. E quem dá mais dano? Aguenta esse clone aí que tá vindo? Que gosto, Sérgio. Oh, o Freeza. O Freeza é bravo demais. Nossa, o Magato já tá dando 916 de dano. Tá lasqueiraiada. E eu humildemente aqui dando 52. É um personagem bravo que você tem que pegar depois, Sérgio. Ele vai aumentar a faculdade. Nossa, ele tá fumaceira aí. Fumaceira? Ah, tá. Fumaceira aqui, ó, dona Gata. Depois você vai ver o que ele vai fazer. Faz mais fumaça ainda. Nossa. Ó, o Freeza vai ficar bolado agora também, ó. Se liga, o Freeza. Ó, calma dele, calma. Ó o que ele faz agora, o Freeza. Ah, a gente já viu com o Kodak. É, esse aí. Tipo assim, vocês já viram provavelmente a animação da maior parte dos personagens. A do Freeza é o mais da hora. Ou vocês acham que tem mais da hora? O do Gojo. O do Gojo. Você vai ver o do Gojo agora. Você já tinha visto o do Gojo? Não. Ele faz tipo um espaço, você vai ver. Ah, não é o que congela? É, é o que para. É, ele criou uma esfera toda brita, louca. É, esse de ralho roxo. Nossa, cara. Que isso? Esse da Nagata também é muito bonito. Ele tá criando o planeta lá. Caraca. Ô, louco, mano. Isso aí é... Mano, olha essa explosão. Eu consigo ver esse jogo aqui sem efeito, velho. Pra mim não tem graça sem efeito. Pior que você vai ter que colocar, sabia? No jogo aí. O que nós temos que colocar. É outra experiência você ver os bagulhos. Não, eu acho que vale a pena tu assistir, ver uma vez e tal. Dar uma curtida e depois tu tira. Eu vi muita gente comentou nos vídeos passados falando assim, Ah, João, coloca no começo e depois você tira. Mas, mano, a todo momento a gente tá conhecendo personagens novos. Tipo assim, a rapaziada que tá mais tempo no jogo. Que eu tiro um sarre em brincando assim de Professionals All-Star Tour Defenses. Eles, tipo assim, tem personagens que a gente não tem. Então, tipo, mano, a gente sempre consegue ver uns diferenciados. Tipo, esse negócio eu não tinha visto antes, eu acho. É Gojo, é Gojo, que é esse aqui? É, é o Gojo. Olha lá. Mano, ele é muito da hora também. Eu acho esse personagem muito massa. Aliás, ele é muito bonito também. Que isso? Não, não, não. Que isso? Não. Que isso? Meu, você tem que ver ele no anime, amor. Ele no anime, quando ele tira a venda. Mano, que amor é esse? Amor. Não, é sério, ele é bonitão? É bonitão mesmo. Viu, até isso? Ah, bonitão sou eu. Já viu o Tina na máscara? Não, desde que eu te conheço, eu uso. Ixi, agora? Eu não tô valendo nada. É o brincadinho. Só uma zoirinha. Alguém já ativou o Erwin alguma vez? Eu vou ativar agora, vou ativar agora. É que tá perigoso. Colocar o Zer, já tem golo. Pode ir pra próxima onda? Agora você já para de dar skip, entendeu? Não, mas eu posso dar próxima? Como assim? Ah, pode, pode, pode. Essa aí você pode. Tá. Aí a próxima não. Pode, porque já botei a tropinha ali pra desacelerar, pra dar mais dano. Vou colocar a tropinha de dano agora. Ah, eu coloquei meu Levi, galera. Ganhamos. Ganhamos, família. Ganhamos. É isso. Dá pra fazer mais de traseve legal de Levi. Ele sangra e tem boneco que dá dano por sangue, sabe? É? Aham. Vocês tem Nezuko? Algum de vocês dois? Não. Não. Tenta pegar. É um personagem fácil de pegar. Ela explode quem tá sangrando. Então se você bota o boneco que sangra e ela explode, dá muito medo. Ah, entendi. Mas como que ela é assim? Eu não sei nem. Você já viu aquele Levi de Kimetsu no Yaba? É... Goiá. Goiába? Agora eu coloco não aqui? Coloco não, coloco não. É um carinha que tem uma cicatriz vermelha na testa? Não sei se você já viu. Ah, mano. Isso daí você vai ter que... Tipo assim, com o tempo eu vou pegando o que é cada personagem. Com o tempo eu já tô... Mano, eu já tô tendo vontade de assistir Hunter x Hunter. Já tô tendo vontade de assistir Jujutsu. Só falta tempo, mas... Vamos assistir Jujutsu juntos? Vamos. Olha a pena. Eu tô muito tempo querendo assistir Jujutsu e tem pouco episódio. Por enquanto, né? Deixar acumulado e depois vai vir bastante. É, sim. Vai virar um One Piece da vida. Ai. Só pra saber, vocês já assistiram One Piece? Não. Pouquinho longo, mas olha a pena. Ainda não. Ele terminou? Não, não, não. Tá longe disso acontecer ainda. Acho que mais uns cinco anos, sepa. Caceta. Mano, como é que você lembra do que você assistiu no primeiro episódio? Eu peguei pra assistir depois que já tinha 900. Então. Ó, ó. Ó, vai roda bem, Brady. Deixa eu ver. Ah, já acabou o negócio do Erwin. A habilidade do Erwin, de quanto em quanto tempo? 30 segundos pra colocar. Tipo, 30 segundos fica aqui, aí depois 30 segundos sai. Nossa, tipo... Olha o barba negra. JP faz o infinito. Cara, amor, olha a animação do barba negra. Você colocou o barba negra? Cadê? Coloquei, pode acelerar. Nossa, ganhamos, família. Não sei onde ele tá. O barba negra é um barba negra, cara. Oé? Um pouco, um pouco. É uns 10 mil. Ah, nem tem 10 mil, barba negra. Verdade. Ele é 600 pra colocar e pra deixar lento é 3 mil só. É bem baratinho. Pera, pra você fazer a habilidade, você tem que pagar ainda? Não, é. É, então, 3 mil. É o upgrade de segundo, eu acho. Que daí já libera. Ah, tá. Tipo assim, tu não paga pra usar a habilidade. Tu paga pra fazer o upgrade. Isso. Daí ele faz a habilidade. Automático. Não precisa ficar clicando. Ah, tá. Que susto. Eu achei que tinha que pagar pra usar a habilidade. Aí ia ficar pobre. Não, tem que pagar nada. Não, tá. Meus brain brain tá tudo indo pro full, amor. Não é? Caraca. Muito engraçado. Mas vou dizer bem a verdade. Eu até que tô dando um daninho legal. Mais do que eu. Mais do que eu ainda. Não, mas é porque tu tá focando em fazer a buma ali, fazendo outras coisas. É, eu sou mais suporte. Sempre quando eu vou jogar cola, eu sempre sou suporte. Em todas as vezes que a gente... Eu também, eu sempre sou suporte. É, tamo junto. Só que o da Laura, por enquanto, é só motivação. É porque a falta de opção, eu só tenho esse pra ser. Quando eles estão com esse negócio amarelo em cima, quer dizer que eles estão desacelerados, né? Tão lentinho. Caraca, o quanto de boneco, mano. É, e os brain brain rodando, mano. Tá subindo mil a cada segunda ali, ó. Pior que você vai ganhando dinheiro com isso, viu? Ou você ganha dinheirinho, né, sim. Cara, não dá. Eu vou ter que desativar os efeitos. Olha, eu acho que vale a pena a gente não dar mais skip, porque vai começar a ficar muito perigoso agora. Eu não tô usando mais. Então tá suave, então, pô. Eu só clico. Então, o Ola já clicou ali no wave que eu vi, tá? Desculpa, é custoso. Ó, já tirei, porque senão a gente não vai conseguir enxergar mais nada. Mano, é pra você ver até esses detalhes, mano. Porque, tipo assim, eu sei que é um negócio que ajuda você a poder enxergar, mas aquela pessoa que não tem um computador bom ou um celular não tão bom, ela consegue fazer isso, mano. E desativa. Sim, mano. É muito bom esse jogo. É bom fazer pra quem joga no celular, daí fica bem leve. Uhum. E tem alguma diferença jogar no celular com o PC? Só gráfico. Só gráfico mesmo. O resto é a mesma coisa. É do jogo. É. Depende bastante do jogo. Ó, os tardes, só colocar a tropa no chão. Se você não for fazer nada competitivo, é suave. Não, mas no celular tem uma opção que você consegue ver a vida dos bichos, tipo, todos de uma vez. Nossa, então o celular tem um cheezinho? Ai, a coisa é boa. Ó, amor, seu Gokuzinho tá ali, ó. É, meu Goku é brabo, ó. O Goku tá dando um dano, olha o dano dele, por causa do Zerwin. Calma aí, eu quero ver o Blade Blade. Calma aí, acabou o Erwin, acabou o Erwin. Calma aí. Ah, ela dá 117. Aí o negócio sobe, ó. Tá pra caramba agora, mano. A cada... Vai botar Rukia? Rukia? Não, não. Eu decidi não colocar Rukia, não. Buga o Gojo. É, é... Tem um bugzinho que depois a gente vai ter que fazer na estratégia de Infinity. Tem, tipo, tempo pra você pausar de novo, e como ela congela, ela interfere a pausa dele. Então, meio que ela cancela o do Gojo. Cancela, cancela. Tem um tempinho pra usar de novo, então acho que depois de 3 segundos você já pode usar, já. Ó, pode dar escape agora, quem quiser dar escape, por causa desse personagem, não tem problema não. Pode dar escape. É, que eu já dei não. Vai na Inglaterra... Ah, não, não, deixa, deixa. Já deu não? Então só as pernas morrem, então. Deixa aqui por... Ó, o Asta vai matar. Vai. Vai, Asta. A Inglaterra ajuda muito, ele acelerando. Matou, aí, bora. O Poderoso 2, eu tenho que dar o nível 3 de upgrade pra se ele tá dando ou não tem nada a ver? É o nível 2, deixa eu falar. Você dá 2 de upgrade. Mano, olha esse lugar que eles saem, é muito massa. De qual... Ah, é do Black Clover que vocês falaram, né? Isso, é. Aham, Black Clover aqui. E tem essa caveira no anime? Não sei, eu não vou assistir. Tem uma caveira que é assim, mas não sai as pessoas daí, né? Mas tem essa caveira no anime. O que eu penso, sai tudo. Faz bonequinho andando igual o Roblox. O robôzinho fica saindo. Não, mas essa caveira se você for ver, bota até medo de quem vai fazer a fase. Lembrando aí de não pular o Wave, galera. Senão a gente vai perder. Quer pular? É, por causa que essa daqui não tem cloner. Só a próxima. Você pode pular, hein? É, você pode pular. Pode pular essa daqui. A próxima tem cloner. E já tão até ciente de tudo que tá acontecendo. Tá vendo, amor? É? Parece... Aí que memoriza, pô, os personagens que tem, etc. A verdade é que a gente ficou muito tempo aqui, velho, né? Não consegui passar. Também, também. Mas hoje em dia até que é fácil se for duas pessoas. Quatro pessoas fica mais difícil ainda. Você sabe disso? Então, foi o que foi passado pra mim. Porque eu tava jogando o modo Infinity e sozinho eu vou mais longe do que em dupla. Então, sabe por quê? Por causa que o nível dos personagens fica mais difícil. Tipo, os bichos têm muita mais vida. Muita mesmo. Doida. Quatro pessoas, se eu não me engano, ali duplica o dano. Mas mesmo você estando com quatro pessoas que sabem jogar e quatro pessoas que têm bonecos bons? Como assim? Ah, é? Quando tem quatro pessoas com boneco bom e sabem jogar, acaba sendo até um pouquinho mais fácil. É que tipo, é automático o player, sabe? Tipo, se tem um player vai dar um dano. Se tem dois, vai dar outro dano. Três vezes vai. E vem umas tropinhas. Ó, pimposinhas. Que correm, dá dor de cabeça, viu? Vou te falar uma coisa. Quantas de vezes vocês acham que o boss vai ter? De vida, um milhão. Um milhão? É. Você vai ver quanto que vai ter. Ai, vai ter mais. Se ele falou assim, é porque vai ter mais. Cem milhões, quinhentos milhões. Vai, vai, roda, roda. Não sei se um milhão vai, não. Vai, sabe por quê? Por causa que, lembra, tava só três, tava com oitocentos. Então, aumenta muito quando tem quatro pessoas. Xiii, tô até comigo. Relaxa, a gente vai ganhar, mano. Não pode confiar. Ah, eu já tô confiando. Eu quero chegar num milhão de dano. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Olho no olho, peito com peito. Quem, o Tufi, que ele dava pelo menos o dano que eu dou? Chegava, chegava, chegava. Não, chegava, mas você dá mais. Quinhentos mil ele chegava. Hã? Quinhentos mil? Já chegava quinhentos mil? É um dia eu se lembro. Hum, tem que fazer um teste. Eu acho que eles estão tentando dar uma moralzinha pra ele, hein, amor? Eu tô me sentindo um cocô. Só porque... Ah... É. Ele acabou de olhar pros meus pontos e entendeu o porquê agora. É que a Laurinha, ela tá esperando pra rodar e pegar alguns personagens melhores, entendeu? Eu só rodei em uma loja e veio o Levi. Ah, o Levi é um consorte. É, então, é que ela rodou ainda porque ela falou assim, eu não tenho nada, eu vou rodar, porém. Eu rodei. Roda, roda, gente. Mas vocês estão rodando quantos, só pra saber? Quantos diamantes vocês estão juntando? Agora eu tô com 1.200. Tô com 1.900 e pouquinho. Mas vocês querem pegar quantos pra começar a girar? Seria igual, o João Paulo falou pra mim ficar segurando. Não, eu tô esperando vir uma loja boa e enquanto eu não ver uma loja boa, eu tô esperando dar 2.700. Hum, faz sentido. Isso daí é que todo mundo faz, aliás, né? Pelo menos eu faço isso também. Eu também, porque eu tenho a dar. Tipo, se aparecer o Goku Black, eu vou tentar pegar porque eu tento fazer o Rosé, entendeu? Ou se você faz o Rosé, eu digo pra tu, ajuda demais até a gente pra você ter noção. O Goku Black é muito a pé, o Rosé. Você chega de mil de danos pra você ter uma noção. O quê? Mil de danos sem o bicho que dá buff ainda no dano. Você viu, amor? Vou patinar meu cabelo e colocar de rosa. Será que eu vou dar mais dano também? Sim. Faz isso, eu vou achar legal. Você vai achar legal pra tirar de sal. Mano, eu tô quase dando um milhão, velho. É, o teu piquenico chegou a um milhão. Eita. Papai Tato já passou muito, na verdade. É, vai tirando a Hyuga, amor. Falei. Falei, investe nela. Eu vi bastante gente nos comentários falando que a Hyuga é ruim. Então, essas são as pessoas que são pro player no jogo. Porque quem é pro player no jogo, ela é ruim. Então, é que pelo que eu vejo, por exemplo, pro nível de vocês, eu também já não vejo tanto, vamos dizer assim, utilidade nela. Porque a única coisa que ela faz, ela dá dano muito rápido. Ela fica girando ali. Só que não é um dano absurdo. Tipo assim, pô, quanto que ela tá dando de dano aqui? Deixa eu ver. Ó, agora que o Irving, ela dá 117. Então, tipo assim, o dano dela é bem baixo. Pra coisas que dão mais dano, tipo, por exemplo, um ataque do Minato ali, que dá 5.034, já passa ela. Então, é que agora, no começo, pra mim, eu falo pra vocês. Porque eu já tava com o Goku Black, eu usei o Goku, usei o Naruto. Ela, tipo assim, ela comparada ao pessoal, tipo, os meus amigos que jogam comigo, ela dá um dano gigantesco. Ela dá muito dano. O pior é que ela dá muito dano mesmo, até que pra quem é inicial, tá ligado? Que tá iniciando agora. Você ainda colocou na frente pra formar um pouquinho mais de dano, pô? Aí já pega bastante dano mesmo. Quem colocou esse Buu? A de Buu. Eu. Foi você, Laura? Foi. O nome dela não é on-lay. Ah, não, não é on-lay, pô, eu pensava, véi. Ai, Mauro sabe que a gente nem mande em Buu ter, hein? Mauro sabe. É verdade. Não, você coloquei tem? Você colocou na pare, agora não colocou? Eu posso dar a próxima wave, já? Espera esse clone aqui, que talvez seja o problema. Tipo, ele tem 100 mil de vida e quando ele morrer, ele vai dropar mais 3 caras com 100 mil de vida. É. E 2, 2 aqui? Ah, não deu não. Vamos só matar esse clone aqui. Estamos chegando perto da vitória. Ai, glória a Deus. Eu vou colocar meu asta aí pra ajudar a galera. Vai, amor. Qualquer coisa para o tempo, qualquer coisa para o tempo. Até que a gente perdeu, vocês ganham bastante level. Ganhando, ganha mais level ainda, mano. Então, reza pra gente matar esses clones. Matando esses clones, a gente ganha o jogo. Não, não, não. Já matou, já. Matou? Lógico que já. Olha lá. O que que acontece? Já foi, já GG. Então, ganhamos. Já vou vender. Ganhamos? É isso? Não, não vamos ganhar agora. Praticamente. O boss não é tão difícil quanto esse clone aí que passou. Caramba, o clone é mais difícil que o boss? Peraí, tem algo de errado, não? É. É que, tipo assim, o boss, ele é lentão. Ele é muito lento. Então, a gente acaba sendo mais difícil os clones, que é mais rápido. Ah, e ainda, tipo assim, com o Barba Negra, ele consegue deixar mais lento ainda ou não tem nada a ver com o boss não funcionando? Consegue, consegue. Capaz de demorar meia hora pra ele chegar nos nossos bichos, mano. Caramba, mano. Aí é tristeza. Não é? Não, é que demora muito mesmo. Por causa que o boss vai ver que ele é lento demais. Ele vai spawnar agora, ó. Fica vendo. Cadê? Saia daí. Eu tava vendo os bichinhos dele que é até que fortinho. Saia daí, Curupira. Mano, quanto de vida que eu tô aqui? Olha lá, olha lá, ele saindo. Chama de ronzones. Ah, amor. Aí você tá me suando, né? Ah, peraí. Eu acreditei. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ai, com a coroinha. Poxa, ele tem pouca vida. Olha um, ele. Ai, você não falou que ele ia ter mais de um milhão? Era pra ele ter. Ou é quatro milhões? É, agora eu tô com medo. Não sei. Não, tá com a vida normal. Tá com menos vida do que com três pessoas. Como assim? 430. Ah, é. É porque eu não conto como pessoa, galera. Que isso, amor. Calma, não. Nossa, mas ele tá vindo assim. Ele tá vindo de patinete, mano. Não, a hora que passar no Barba Negra, ele dorme aqui na fase. É, depois faz o colchão aí e dormir, mano. A única função do Barba Negra é desacelerar ou ele dá dano? Não, ele dá dano no level 1, se eu não me engano. Caraca. Só que demora pra atacar, né? É, demora bastante. É oito segundos pra ele atacar. Olha o meu Levi, deixou ele sangrando. Olha ele sangrando tudo. Levi, brabo, mano. Deveria ter um Levi mais forte, tá ligado? Deveria, né? Eu acho que deveria. Tipo um Levi cinco estrelas, imagina. Isso é top demais, né? Eu recomendo vocês pegar boneco que bota fogo também, que dá muito dano. Ah, o João tem um, não tem mais. O Tatsu. Ah, verdade. Ele é bom. Se você consegue fazer cinco estrelas, é muito bom. Ele faz tipo umas asas muito foda. É, então. Falaram pra mim que ele é... Oh, um milhão. Um milhão? É, falaram pra mim que ele é muito bom. Tipo assim, em seus comentários, falaram que ele é muito bom pra, tipo assim, pro nosso level. Só que, mano, eu não achei que ele dá tanto... Talvez assim, combando com alguém ele dê mais dano. Mas eu entendi que ele deixa as pessoas queimando. Tipo assim, isso aí eu consegui pegar depois de um tempinho. Mas consegui entender. Ele deixa o pessoal queimando e é muito bom. Eu usava ele há bastante tempo. O Ron nem lembra que eu usava ele bastante também. Antes de uns cinco estrelas. Só que ele foi nerfado, né? Ele foi nerfado? Ah tá, você tá falando do Natsu normal, né? É, o normal, lembra que eu usava o... Ah, eu acho que você tá falando do dragão lá. O normal é bom, já tu usava bastante. O chefe ainda tá... Não, esse daí vai demorar mesmo. Pera, a vida dele parece que aumentou. Aumentou? Não, não. Quer me matar? Não, ele não tava com 409 de vida. Verdade. Não é milhões, não? E o jogo tá cortando? Mano, eu tô com medo disso. Se for quatro milhões, a gente tá ferrado, meu. Jota Pio, acho que você tá sendo carregado no dano, hein? Eu também acho, porque eu não vou conseguir pegar mais dano do que o João. Ah, é legal que se ele tá sendo carregado, eu tô sendo o quê? Eu sou esse porquinho aqui na mochila. Mas eu vou falar a verdade, mano. Eu tô achando que é quatro milhões, mano. Quatro milhões? Não tá comigo, não. Não. Se tu for quatro milhões, a gente tá ferrada. Relaxa, galera. Relaxa. Vocês prometeram pra mim a vitória. A gente vai prometer, vai levar pra sua mãe. É verdade, eu tava esperando. Ah, você falou pra ela, a gente vai levar, mano. Vitória, o troféu. Mano, mas eu acho que tu vai me passar ainda, na questão do dano. Será que no final passa? Eu acho que passa. Eu tô colocando os personagens de dano só pra passar mesmo. O personagem você tá botando aqui no final e, tipo, eles não tão nem pegando. É porque eu, como eu disse, né? Eu tô aqui mais focado no suporte. Eu vou usar a Irving. O Majin Buu, porque o Majin Buu é roubado. O Majin Buu é roubado mesmo. Não dá muito dano, véi. Vocês já viram já o Majin Buu? Já. Já, a gente jogou com o nível 4 com o Majin Buu. Você tinha falado, eu tenho Alzheimer. Sério? Não, né? Talvez, quem sabe? Talvez, talvez. Eu tô mais jogada que você tem. Eu tô mais jogada que você tem. Eu esqueci. É, você esqueceu. Olha, é agora que a gente faz o teste, ó. Desde quando a gente começou aqui, já vão dar 29 minutos que nós estamos tentando passar. Será que esses 29 minutos valem a pena o tante XP? Calma aí, foi 29 minutos só nessa fase? Aham. Nossa, mentira! Ah, por causa dos skips, eu acho. É por causa daquele skipinho no final que a gente falou pra não dar. Aí alonga muito a fase. Se fosse pulando ia ser, tipo, 15 minutos de partida. É, a outra foi bem rapidinho. Nossa, mas não parece que a gente tá 29 minutos aqui. O jogo é bom. É isso que acontece. O jogo é bom. A gente nem vê o tempo passando. Nossa, meu. Meu Levi tá massacrando, hein? É, ó. Não tá fazendo nem côcegas. Você não colocou o Levi no Zerwin? Ah, não. Você colocou um Levi. O Levi é bonitinho, tem umas arminhas. Olha que da hora. Ele é um fogo. Muito bem feitas as arminhas, velho. Eu tô achando que é 4 milhões. Então, o meu dele não tá descendo, tá com 300 mil? Então, é aqui onde que é pra começar a dar dano. E aí, vai começar os tufão. Agora vai girar. Mano, se eu chegar a 2 milhões só girando? Tá girando aqui. Tá girando. Na velocidade dele vai chegar mesmo. Mano, na velocidade dele, talvez ela mate. Sei lá. Acho que não. É por causa de faltar dano pra ela. Pô, isso aqui, hein? Não, mas ela tirou bastante vida dele. Não tirou mesmo? Olha a vidinha que ela tirou. Ela tirou quase sozinha. Ela quase tirou 100k. Mas, é que agora não tá aparecendo a animação, né? Mas os de vocês estão... Eles começaram a atacar agora. O meu começou a atacar agora. Nossa, a vida derretendo. Iiii. Vai, vai. Ganhamos, ganhamos. GG. Qualquer coisa, 3 bonecos pra parar o tempo. Verdade, eu vou parar o tempo só uma vez aqui, ó. Parei. Olha. Que delicinha ver ele morrer. Morreu. Morreu, ganhamos sozinha. Carreguei, hein? Ganhei um wizard. Onde você ganhou um wizard? Fisque? Olha os seus níveis agora. Olha os níveis agora e vê depois. Não, eu tô 25. 22, vamos ver. Ai, que ansiosa. Olha, foram 31 minutos e 30 aqui. E aí a gente faz a... Uma partida de Infinity, mais ou menos, deve durar uns 15 minutos. Por partida de Infinity, eu upo mais ou menos... A cada... No nível que eu tô, eu upo tipo uns 500. Dá mais ou menos um... Quase um level por duas partidas de Infinity, do jeito que eu tô jogando. E aí? Eu fui pro 27, mano. Pô, deu muito, mano. 27? Deu muito, mano. Deu muito. Eu fui pro 24, mas é porque eu não dei dano nenhum. É, mas... Mas eu subi dois, subi dois. Mano, absurdo. Tá ótimo. Absurdo, mano. Ó, bom, quem quiser testar, façam com o amigo de vocês aí, se você tem um amigo que já tá... Comenta aí quantos... É, comenta aí. Mano, isso é bom pra fazer com quem tá... E cara, Gold eu ganhei bastante também. Gold ganhando bastante gema também, porque você deu muito dano. É, ganhando... Mano, foi da hora, foi absurdo. E mano, é isso, rapaziada. Mais um videozão pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau.